Alô galera, aquele abraço chegando para o balanço do dia na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tela pra você, oito equipes, os primeiros clubes classificados para as oitavas de final. Já é certo que um desses oito será finalista da Copa São Paulo. Atlético Paranaense, Cruzeiro, Floresta do Ceará, o Goiás, o Mirassol de São Paulo, o Novo Horizontino também de São Paulo, o Palmeiras e o Esporte Recife. O multicampeão Corinthians, maior campeão da Copinha, dez títulos eliminado pelo Esporte Recife de virado. O Coringão saiu na frente, um a zero, e o Esporte virou para dois a um, eliminou o maior campeão da Copa São Paulo. O Grêmio, se teve fiasco do Vasta Gama nos Jogos de Sexta, teve fiasco do Grêmio nos Jogos de Sábado. Grêmio vencia o Atlético Paranaense por dois a zero, tomou a virada, perdeu por três a dois. O Grêmio está fora da Copinha, o Grêmio jamais foi campeão da Copinha. Duas vezes, vice-campeão Grêmio. E o Fluminense, hein? Fluminense, cinco títulos da Copinha, foi eliminado pelo Goiás. Um a zero para o Goiás, um a um, e aí dois a um para o Goiás, jogou melhor que o Fluminense. Portanto, neste sábado, Corinthians, maior campeão, Grêmio e Fluminense, eliminados da Copinha. Falar a partir disso, a partir de agora, sobre esta projeção destes oito times que voltam a jogar na segunda-feira. Teremos, neste domingo, oito jogos ainda da terceira fase. Estes times agora avançam para as oitavas de final da Copinha. Vamos lá, então. Jogos na segunda-feira. Quando eu gravei o vídeo, a Federação Paulista de Futebol não havia ainda indicado os horários dos jogos das oitavas de final deste lado da chave. São quatro confrontos de oitavas de final, certo? Que acontecem na segunda-feira. Outros quatro na terça. Por enquanto, a Federação Paulista não divulgou ainda, até o momento que eu gravei o vídeo, os horários desses jogos que acontecem, com certeza, na segunda-feira. Então, um desses oito aqui vai ser finalista da Copa São Paulo, pessoal. O Mirassol enfrenta o Palmeiras. O Mirassol que bateu a Chape por 2x1. O Mirassol sofreu, durante toda a competição, apenas dois gols. E o Palmeiras, hein? O Palmeiras é 100% na Copinha. Cinco jogos, cinco vitórias do Palmeiras. Quem passar de Mirassol e o Palmeiras vai enfrentar, atenção, nas quartas de final, ou o Floresta do Ceará ou o Atlético Paranaense. O Floresta que bateu o Havaí por 2x1. Lembrando que o Floresta tem apenas uma derrota na Copinha, ainda na fase classificatória, quando perdeu para a Aparecidense de Goiás. E o Atlético Paranaense venceu o Grêmio por 3x2, passou de fase. Tá tranquilo aí, tá invicto na competição. Então, quem passar de Mirassol e o Palmeiras, pega nas quartas de final, ou o Floresta ou o Atlético Paranaense. Vamos seguir. Tem também, na segunda-feira, Cruzeiro e Esporte Recife. O Cruzeiro, exemplo do Palmeiras, também, é 100% na Copinha. Cinco jogos do Cruzeiro, cinco vitórias, marcou 19 gols, sofreu apenas três. E o Esporte Recife, de virada, eliminou esse sábado o multicampeão, o maior campeão da Copinha, o Corinthians, por 2x1. Portanto, Cruzeiro e Esporte Recife. Quem passar de Cruzeiro e Esporte, pega nas quartas de final, ou o Goiás, ou então o Novo Horizontino. Goiás eliminou o Fluminense, vencendo a partida por 2x1. E o Novo Horizontino, passou pelo Curitiba, nos pênaltis. 0x0 no tempo normal, ó. Oxo, oxo, 0x0 nos pênaltis, 4x3 para a equipe do Novo Horizontino. Quem passar de Cruzeiro e Esporte, pega, portanto, nas quartas de final, ou o Goiás, ou então o Novo Horizontino. Eu repito, um desses oito aqui vai ser finalista da Copa São Paulo. Por quê? Um desses quatro de cima aqui, ó. Mirassol, Palmeiras, Floresta ou Atlético Paranaense. Um desses quatro vai à semifinal, se é certo. Contra um desses quatro aqui, ó. Cruzeiro, Esporte, Goiás e também o Novo Horizontino. Quer a sua aposta aí? Deixa o seu recado aqui embaixo nos comentários. Na sua opinião, nesse lado da chave aqui, qual será a semifinal da Copinha? Um desses quatro aqui, ó. Enfrenta um desses quatro na fase semifinal. Falar na sequência sobre os jogos desse domingo. Oito jogos ainda pela terceira fase que vão apontar os oito classificados, outros oito classificados para as oitavas de final da Copinha. É o outro lado da chave. Tem esse lado da chave aqui e tem o outro lado da chave, decisão, nesse domingo, com os oito jogos para definição de quem passa, quem avança às oitavas de final. Antes disso, uma dica da KTO. Está aqui na tela, pessoal. Eu fiz uma combinada para os jogos dos campeonatos estaduais deste domingo. Começando pelo Paulistão ali, ó. Aliás, começando pelo Cariocão. Flamengo pega a portuguesa. Informação que o time do Flamengo é o time principal, né? O time titular do Flamengo. Então, estou apostando no Flamengo com mais de dois gols na partida, certo? Aí vamos para o Paulistão. Bragantino e Corinthians. Estou apostando em empate. Empate entre Bragantino e Corinthians. E também, pelo Campeonato Catalinense, Criciúma e Concórdia. Aposta em vitória do Criciúma. Esta combinada. Dois gols no jogo do Flamengo contra a portuguesa. O empate entre Bragantino e Corinthians. Vitória do Criciúma contra o Concórdia. Está pagando a ordem de R$ 7,25. Entra no site lá, kto.com. Te inscreve lá. Faz o teu depósito. Te inscreve, claro, né? Faz o teu depósito e usa o código promocional Paulinho. No primeiro depósito, você usa o código Paulinho para ganhar 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos lá, então. Jogos deste domingo para definição de outros oito times que já vão avançar. Vai para as oitavas de final da Copinha. Dez e meia da manhã tem o Santos contra o Bahia. Duelo da Serie A do Brasileiro. Dois times da Serie A do Brasileiro. Onze da manhã, duas partidas. Tem Ituano e Desportivo Brasil. Tem Ibrantina de São Paulo contra o Ensílio Luz de Santa Catarina. Aí quinze para uma da tarde. Duas partidas. Duelo da primeira divisão. Dois times da primeira divisão. Botafogo e Bragantino. Tem também Remo e Fortaleza. Três da tarde, o Atlético Mineiro enfrenta o Água Santa. Seis da tarde tem o SKA Brasil de São Paulo contra o Inter. E fechando a rodada, duelo de primeira divisão. Quinze para as dez da noite entre São Paulo e América Mineiro. Com a saída, com a eliminação do maior campeão do Corinthians, com dez títulos. Do Fluminense com cinco. Restam agora os mais vencedores da Copinha, que são eles. O Inter, com cinco títulos. O São Paulo, com quatro. Santos e também o Atlético Mineiro, com três títulos cada um. Os que seguem disputando títulos, que têm mais competições, mais títulos. Mais taças conquistadas na Copinha ao longo dos anos aí. O Inter, portanto, da turma que ficou o maior vencedor, com cinco títulos conquistados. Parabéns para a galera aqui, então, hein? Atlético Paranaense, Cruzeiro, Floresta, Goiás, Mirassol, Novo Horizonte, do Palmeiras e Esporte Recife. Os primeiros oito classificados para as oitavas de final da Copinha. Fui, tchau. Abraço.